E aí galera, beleza? Anúncio está trazendo mais um vídeo para o canal, e hoje como vocês estão vendo na descrição pessoal, eu vou estar ensinando como baixar e como instalar este jogo chamado Infects. Primeiramente pessoal, ele é um jogo novo, um jogo de sobrevivência, onde as salas são mais PVP, tipo se você quiser jogar sobrevivência você joga, mas a maioria das salas são PVP, e isso é muito bom. E o melhor pessoal, é que os servidores deles são do Brasil e dos Estados Unidos, e olha, eu vou deixar o site dele na descrição do vídeo. Olha só o número total de contas, online 274 agora, essa hora, 1246, esse número sobe muito de noite, ele sobe muito, claro, 600, 700 players jogando, e o record deles pessoal, foi 840 players jogando, né, jogando assim, na mesma hora. Enfim pessoal, eu vou estar passando aqui os requisitos dele, que o mínimo é um Intel Dual-Code 2.4 GHz, 4 GB de memória RAM, uma placa de vídeo NVIDIA, GeForce, GT210, GT728, o recomendado é um Intel i5, 1.80 GHz, 8 GB, uma placa de vídeo NVIDIA, GTX 650. Pessoal, eu vou estar passando as configurações do meu computador, meu computador é uma bosta, mas roda esse jogo, olha só, no PC, ele é um processador, então, Celeron, 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 com 2 núcleos de 1.50 GHz, com 2 GB de memórias e 1.87 para utilizado. Enfim, pra esse jogo aqui, é tipo, quase impossível, porque eu não tenho placa de vídeo, entendeu? Mas, de todo jeito roda. Aqui embaixo pessoal, vocês vão escolher a placa de vídeo de vocês quais são, clica nela e atualiza seus drivers. Enfim, eu fiz um burrice também pessoal aqui, eu baixei pelo Download Launcher, tipo, é bom no começo, porque quando você baixa por ele, é tipo, em 10 segundos. Só que quando você vai instalar o jogo, ele vai prestar as atualizações, e essas atualizações fazem na hora que você está instalando o jogo. Então, isso é muito ruim, porque aqui em casa demorou em torno de 2 horas e 40, por aí, meu PC, 2 horas e 40, só esperando as atualizações. Então, eu recomendo você baixar pelo Download Launcher, por cliente, que ele já, tipo, ele vai demorar mais, porque é mais de 3 GB, 3 GB e 50, por aí, 3 GB e 60, 70, não sei, exatamente. Mas, aconselho vocês baixarem por aqui, vai demorar mais um pouco, mas vai ser compensável, porque já vai, com as atualizações, ele vai instalar e já vai jogar. O que é o que você vai fazer agora? Você vem em cadastro, cadastro, bota seu e-mail, sua senha, digita esse número de CAPTCHA aqui, confirma e cadastra. Depois disso, ele vai dar uma mensagem que cadastrou, e você já pode fazer seu login e fazer o download. Depois, se você precisar o download, pessoal, o meu, ele já tá, já tá pronto pra jogar. Mas, o de vocês, primeiro, quando vocês baixarem, tem uma parte na sua área de trabalho, chamado Infects. Por que, pessoal? Por que fazer isso? Porque se você jogar o, executar a área de trabalho, o Dead or Script nele pra instalar, ele vai instalar todos os arquivos na área de trabalho. Então, aquelas DLLs, vai ficar uma coisa indesejável. Então, cria uma pasta, joga ele dentro, que ele vai criar todos esses arquivos dentro da pasta. Não vai criar dentro da sua área de trabalho. Enfim, antes de começar a jogar, eu queria que você se inscrevesse no meu canal, tentar bater a meta de 100 inscritos. Até agora eu tô com 93, uma coisa que tá dando muito trabalho, porque, é, 93, eu acho muito pouco, mas, pra quantidade de vídeos que eu tenho, é muito pouco mesmo, e é associado. Enfim, acessem, é, vejam todos os vídeos, é, se quiser mandar sugestões e dicas, pode mandar, que eu tô aceitando. Se inscrevam, pessoal, pra dar aquela força, dá um like e compartilha o vídeo pra seus amigos, beleza? Enfim, vou dar um play name aqui e volto pra mostrar pra vocês o jogo. E aí, galera, beleza? Já dentro do jogo, o que é que você vai fazer agora? Você vai vir em uma barrinha dessas aqui, ó, que eu já criei três personagens. Aí é o seguinte, pessoal, quando você entra na sala, se você morrer, aí você automaticamente é, tipo, tirado da sala e vem pra essa tela aqui, onde vai ficar, é, essa cabelinha aqui, ó, e essa barrinha, aqui do lado, essa barrinha aqui, é, carregando. Ó, o que é que você vai fazer? Quando acabar de carregar, vai pra gente esse nome aqui, ó, aí, 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 você vai em Play Game, Oficial Service, ou Private Service, você que sabe, aí, Oficial Service, você espera um pouco, vai ter os servers aqui, pra você entrar, em si, pessoas, como eu, aqui, né, V6, ou você pode vir em Play Game, Private Server, Private Server, e ver os servers que tem aqui também, tem muitos servers. Enfim, opções, general, pra você escolher, o problema tá tudo em logo, tá baixando, né, aqui, escolher a mira, vou botar essas daqui, ó, beleza, você já sabe, né, jogo, jogo, sobrevivência, é assim mesmo, velho, tem que ir atrás das paradas, né, se não for, morre, então, eu vou entrar aqui, pra vocês verem, aí, ó, Play Game, Aproveite Server, deixa eu entrar no servidor aqui, deixa eu ver qual eu entro, tem esse daqui, mas, eu vou no Oficial mesmo, Cell Server, aquela está aqui, ó, a dois cliques, ela vai começar a carregar a sala, só esperar agora, vai levar um pouco, pessoal, no começo, porque, depende da sala também, você vai entrar, porque é, como eu disse, ele é, inglês, é, inglês, é, inglês, e brasileiro também, tipo, a qualquer outra pessoa, você pode entrar no servidor, é, inglês, aí, você pode usar, pra, pra falar, também, se comunicar com os players, você aperta T, vai aparecer, vai aparecer um, 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 de, um, de, um, de, um, alto falante, aí, você vai poder falar, mas, vai ser muito raro, porque, a maioria, é, não tem, inglês, americanos, então, você pode usar o chat também, enfim, vamos terminar aqui, de carregar, Pronto pessoal, tá aqui o jogo E é o seguinte, enquanto você anda no mapa O mapa vai carregando As vegetações, essas coisas Ó, se eu apertar T, vai aparecer o íconezinho Tá vendo aqui em cima, do lado direito, superior Enfim, e tem um chat também embaixo Qual é o momento que a pessoa pode falar com você Ou você pode falar com alguém, mas Nossa, alguém vem atirando Aqui, pegar aquele vídeo Nossa Tipo, é isso pessoal O jogo de sobrevivência é assim Mas, encerrando o vídeo aqui É isso O jogo é esse daí Dá pra se engenharia bastante com ele Pode criar servidor aí Para seguir seus amigos É isso pessoal Enfim, tchau Tchau Tchau